Como se livrar da energia negativa. Querer saber como se livrar da energia negativa de sua vida, é um mecanismo natural de defesa humana e mostra que você, se preocupa sinceramente com seu próprio bem-estar. Se algo dói e o deixa pra baixo, por que não tentar consertar e remediar? Esta é uma resposta lógica e racional para a pessoa saudável, que quer parar de apenas tolerar as pessoas tóxicas e a energia negativa ao seu redor. No entanto, na comunidade de amor próprio e autoaperfeiçoamento, há um ênfase desproporcional em aprender como se livrar da energia negativa, aprender como bloquear sentimentos ou tópicos de discussão de baixa vibração, e aprender como abrigar a si mesmo, do que é conhecido como vampiros de energia, ou seja, pessoas que se alimentam de sua energia. Todas essas abordagens, embora bem intencionadas, abordam a energia negativa da mentalidade enfraquecida de uma vítima. Na verdade, esta manhã abri meu e-mail, para encontrar uma mensagem de um site que estou inscrita com um assunto algo parecido com, 10 maneiras de se proteger de energia negativa. O artigo recomendou técnicas como defumação, limpeza com cristais, introduzir tópicos de discussão mais leves, reservar um tempo para o autocuidado em seu dia, estabelecer limites e visualizar bolhas de proteção. Não me entenda mal, essas são excelentes abordagens de curto prazo para energia negativa. Todas essas técnicas são proativas, e ajudam você a se sentir muito melhor no momento presente imediato, mas são limitadas em sua capacidade de realmente ajudá-lo a compreender a energia negativa e viver junto com ela a longo prazo. O problema com muitas abordagens de curto prazo, que ensinam como se livrar da energia negativa, é que elas falam sobre energia negativa em termos de como baní-la, como derrotá-la, como bloqueá-la. Mas essas abordagens comuns, não levam em consideração a realidade da vida. Há energia negativa e há energia positiva. Sem uma, não pode haver a outra. E não há como a energia negativa ser permanentemente bloqueada, derrotada ou superada. Mas pode ser compreendida, integrada e portanto, transcendida. Se você gostaria de aprender como se livrar da energia negativa, ou melhor ainda, aprender a não ser tão profundamente impactado por ela, você pode se beneficiar com algumas das lições, que aprendi pessoalmente em meu caminho espiritual. 1. A energia negativa é um fato da vida. Ao aceitá-lo, e aceitar as pessoas negativas em sua vida exatamente como elas são, você cria harmonia e maior paz de espírito. Isso ocorre porque você está honrando a vida, como ela é, em vez de tentar mudá-la inutilmente. Ironicamente, no momento em que você resiste à energia negativa dos outros, é o momento em que você permite, que ela tenha poder sobre você, e no momento em que declara isso não deveria ser assim, é o momento em que você contribui ainda mais para a negatividade. Então, estranhamente, você reclama mentalmente, e reclama com outras pessoas sobre a pessoa em sua vida que está constantemente reclamando. Então, como você é melhor do que eles? Você está fazendo exatamente o que eles fazem, mas com mais justiça própria. 2. Aceitar pessoas negativas não significa permitir ser usado como capacho. Você ainda pode definir limites, e ser assertivo sobre suas necessidades, mas de uma forma menos reativa e voltada para o estresse. 3. Você sempre testemunhará energia negativa em sua vida, mas nem sempre precisa ser perturbado ou afetado por ela. Passamos boa parte de nossas vidas fugindo, do que sentimos ser desagradável, mas quando paramos para enfrentá-lo, deixamos que nos preencha, e trabalhamos para entendê-lo, deixamos de ser escravos de sua influência, e, em vez disso, nos tornamos amantes da existência. Portanto, pare de fugir e enfrente-o quando estiver pronto para isso. É como o bicho papão no seu armário quando criança. Quando a ideia não é enfrentada é temida, mas quando enfrentada é compreendida. 4. Permita-se sentir empatia pelas pessoas negativas, mas não as capacite. Muitas pessoas argumentam que ter empatia é uma forma de capacitação. Não é você pode entender a dor de uma pessoa que alimenta sua toxicidade sem alimentar sua autopiedade. Muito poucos de nós têm uma empatia habilidosa, e é por isso que precisamos primeiro aprender a poder amar e aceitar a nós mesmos, antes de podermos ter empatia com os outros, e tenha em mente que ter empatia não é o mesmo que ser empata. Mas quanto mais amor próprio você tiver, mais fácil será amar os outros. 5. Pense na sua capacidade de lidar com a energia negativa a curto e longo prazo. Complemente a necessidade de aceitar e compreender a negatividade com todas as técnicas de curto prazo mencionadas no início do vídeo. No entanto, não recomendo técnicas de blindagem, pois são uma forma clara de resistência. Por exemplo, você pode limitar sua exposição, pergunte à pessoa o que ela planeja fazer para mudar seu problema, desobstruir sua área de trabalho, aprender a ser cuidadoso, limpar sua área com óleos essenciais, e assim por diante. A questão não é como se livrar da energia negativa, mas como aceitá-la, como uma força inevitável da vida, sem resistência. Quero deixar uma bela mensagem do Tao Te Ching. Eu reflito sobre estes versículos com frequência. Você acha que pode pegar no universo e melhorá-lo? Eu não acredito que isso possa ser feito. O universo é sagrado. Você não pode melhorá-lo. Se você tentar mudá-lo, você vai estragar tudo. Se você tentar segurá-lo, você vai perdê-lo. Gratidão. Namastê.